As palavras do Michel Temer, que não pode ser acusado de radical, em direção a ele, né? E aí eu pego nessa imagem, né? O que significa, Thales, quando a delegação brasileira se retira? Isso mostra um posicionamento do Brasil muito claro, né, Thales? Significa que a relação entre o governo brasileiro e o Netanyahu, o governo de Israel, está no chão. Não existe essa relação. Você viu que o chefe da Raba, da Palestina, esteve com o Lula, agradeceu muito a postura firme do Lula na ONU, etc. Isso significa que o governo brasileiro não quer qualquer entendimento com o governo de Israel no momento. A verdade é o seguinte, o Netanyahu, já no Líbano, já são essa semana 700 mortes. Em Gaza foram 40 mil mortes, na faixa de Gaza. Quer dizer, o que o Netanyahu faz, tem feito, é, na verdade, um crime contra a humanidade. O que ele está fazendo são assassinatos em massa, que podem chamar de genocídio, ou não, ou tecnicamente não é genocídio, para pouco importa. O que ele está fazendo é um crime contra a humanidade e tem que ser julgado e punido por isso. Não é por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão por trás do Netanyahu, permitindo que ele faça isso tudo. Aí eu me pergunto, quem é mais forte? O Netanyahu ou os Estados Unidos? O Netanyahu, permitindo que ele faça isso tudo.